A ideia de universidade remonta à década de 50, no governo Magalhães Barata, em que era secretário o professor Moreira Júnior, que era um educador muito famoso e que almejava já essa ideia de universidade. Só que não havia condições dela ser criada. Depois, no governo do Fernando Guilhom, já na área militar, no período militar, Fernando Guilhom, que tinha como secretário de Educação, Jônatas Pontes Atias, que também era muito conhecido como educador, ele fez uma reunião de todos os seus secretários e anunciou que havia feito uma proposição para a criação da UEP, neste caso, da Universidade do Estado do Pará. E aí, a lei foi aprovada e ele, então, sancionou a lei que não criava a UEP, ela autorizava o poder executivo a criar. Aí, como também havia problemas de ordem financeira e mesmo um número de faculdades muito pequeno, não foi, não pôde se concretizar. Ficou aquela autorização a criar. Aí, depois, veio, depois do Fernando Guilhom, veio o Alasside, em 79. Em 79, o governador Alasside assume o governo do Estado. Só que ele achou que tinha que dar ênfase ao ensino médio, ao ensino de segundo grau, porque, naquela oportunidade, naquela época, haviam 84 municípios, mas só 13 tinham o segundo grau. Então, ele, eu era, antes, diretor do Paz de Carvalho, ele me chamou e disse, professor, assuma aqui a UEP. A sua função maior vai ser, exatamente, implantar o segundo grau no interior do Estado. Aí, ele me disse, olha, dos 84, só 13 têm segundo grau. Aí, eu fui fazer uma pesquisa nos interiores, realmente, voltei e disse para ele, governador. Na verdade, tem muito aluno esperando o segundo grau. E, mas não tem um professor qualificado para a segunda grau. Mas, aí, ele disse, bem, professor, de qualquer maneira, dê um jeito nisso, porque eu preciso dessa situação, eu tenho que levar a educação para o interior do Estado. Aí, foi quando me deu uma luz e eu criei o chamado Sistema Modular de Ensino, o tal SOMI, que até hoje funciona. Esse SOMI, que dividia em blocos, as disciplinas do ano e os professores iam da capital para o interior. Eles iam ganhando o dobro do que ganhavam na cidade, na capital, e ainda tinha a alimentação impulsada dada pelo prefeito. Isso aí, realmente, fez com que implantássemos em 16 municípios logo o segundo grau, através do Sistema Modular. E esse sistema teve uma repercussão tão grande que eu fui convocado pelo Ministério da Educação para uma reunião lá, em Brasília, para explicar para todos os secretários de educação como é que funcionava isso, que era um caso inédito. Aí, fui lá, fiz a explicação e tal, era uma coisa até simples. De modo que, com relação ao terceiro grau, o Alacide disse, bom, com a implantação do segundo grau nos vários municípios, vamos ver o que a gente pode fazer em termos de implantação, visando a futura universidade. Só que aí, acabou o mandato dele e tal, aí entrou o Jada e Barbário. Entrou o Jada e Barbário. Bom, o Jada e Barbário me chamou e disse, pessoal, eu queria que o senhor continuasse na direção da FEB. Aí, eu continuei na direção da FEB. Aí, ele disse, o principal aqui é o seguinte, vamos criar cursos superiores por vista da implantação da Universidade do Estado do Pará. Já que o segundo grau estava resolvido, em parte, pelo menos estava dado o início, vamos agora tratar do segundo grau, lá do nível superior, para poder criar a Universidade do Estado do Pará. E assim, nós começamos. Em 84, por exemplo, nós criamos o curso de pedagogia, nós criamos fisioterapia e criamos terapia ocupacional. Na verdade, por exemplo, fisioterapia e terapia, o mais próximo que existia era em Fortaleza. professores não tinha ninguém. Aí, nós tivemos que contratar professores de Fortaleza, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais. Aqui, eles conseguimos fazer um quadro de professores para iniciar o curso de fisioterapia e terapia ocupacional. Ocorre que a Universidade, ela, é claro, tinha umas legislações a respeito. quer dizer, para você criar uma universidade, você tinha que ter cursos nas quatro áreas, quatro cursos nas áreas básicas, ciências humanas, letras e artes, ciências biológicas e exatas e naturais. e quatro cursos na área técnico-profissional. Então, tinha que fazer muita coisa ainda, porque a gente só tinha enfermagem em 44, a educação física em 70 e a medicina em 71. Com mais, fisioterapia, terapia ocupacional, pedagogia, já tinham cinco, mas tinha que ter aquela distribuição de áreas básicas e áreas técnico-profissional. Então, aí o governo do Jader foi sucedido pelo do Hélio Gueiros. Bem, no governo do Hélio Gueiros, de 87, começou em 87, ele criou os cursos da licenciatura em matemática, o ISEB, que é o Instituto Superior de Educação Básica, que formava professores em nível superior para atuar de primeira a quarta série no ensino fundamental e na educação infantil, que antes só tinha o magistério, que com isso aí acabou se extinguindo depois. E a habilitação em música, um curso de artes com habilitação em música, também foi criado pelo Hélio Gueiros. Bom, aí o Hélio Gueiros, já no final do seu governo, em 90, em 90, ele resolveu fazer a criação da UEP, Universidade do Estado do Pará. Bom, aí o que é que ele fez? Se baseou numa lei do tempo do Fernando Guilhom, que autorizava o Poder Executivo a criar Universidade. Só que esta lei, pela Constituição de 88, de 89, Constituição Estadual de 89, a Constituição dizia que autarquias tinham que ser criadas por lei específica. Então, aquela já não estava mais valendo. Além do mais, para você criar uma universidade, você tinha que todo um procedimento. Você tinha que elaborar a carta consulta, elaborar regimento, elaborar estatuto, mandar para o Conselho Estadual de Educação para ser aprovado, e depois precisava ter o Decreto de Autorização de Funcionamento do Poder Federal, do Poder Público Federal. Nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Então, resultado, quando chegava no final do ano, chegou no final do ano, os diplomas não podiam ser expedidos porque não estavam regularizados. Tinha que ter o reconhecimento e tal. Com isso aí, vamos já de reassumir. Já de reassumir no seu segundo mandato e resolveu, já que estava com todas essas dificuldades, resolveu desfazer o que tinha sido feito. Quer dizer, extinguiu a UEP e voltou a FEP. Aí, ele tornou a me chamar e disse, professor, o senhor que conhece muito bem a FEP, como ela está sendo novamente colocada para funcionar, eu queria que você assumisse a FEP. Fico, tá bom, assumi. Aí ele disse, olha, vamos trabalhar no sentido de criar, de acordo com a legislação vigente, a Universidade do Estado do Pará. e aí começou todo um trabalho de criação. Formamos uma comissão para a elaboração da carta consulta que tinha aqui para o Conselho Estadual de Educação, para fazer, elaborar o regimento da Universidade, elaborar o estatuto, todos os órgãos, todos aqueles necessários para que a Universidade pudesse funcionar dentro da legislação vigente. E isso aí realmente fizemos. Realmente fizemos através desta comissão de professores que nós determinamos. Bom, o ano foi em 94, eu estive em Brasília, solicitando que o, através do Ministro de Educação, e com a colaboração do Senador Coutinho Jorge, nós tivemos uma reunião com o Ministério, com o Ministro da Educação, e eu solicitei que fosse agilizar do processo de autorização da Universidade do Estado do Pará, que ela já tinha sido criada em 93, quando ela faz o 3 de maio de 93, hoje o decreto de autorização, aliás, de criação do Jada Barbário. Aí, mas precisava, não bastava o decreto de autorização. Com a aprovação do estatuto pelo Conselho Estadual de Educação, do estatuto da UEPA, eu, então, fui nomeado reitor da universidade para o mandato de apenas dois anos, que era para organizar a instituição, porque só havia cargos da FEP, não é? Bom, aconteceu que é um fato até que é bom mencionar, eu telefonei para o Ministério de Educação, aliás, o Ministro da Educação me telefonou dizendo para mim o seguinte, professor, quarta-feira vai sair o decreto de autorização da UEPA. Bom, o Jada, que era o governador, saía na sexta para se desincompatibilizar para concorrer ao Senado. Bom, eu digo, bom, tá bom, porque pelo menos tudo foi feito no governo dele, então, era bom que ele estivesse quando fosse dada a autorização. Quando foi na quarta-feira, o Ministro torna-me ligar, disse, professor, como é Semana Santa, o Diário Oficial não vai funcionar, ele só vai funcionar na segunda-feira, então, na segunda-feira é que sai o decreto de autorização da UEPA. Aí já era o Carlos Santos, que era o vice-governador, tinha assumido. Carlos Santos não tinha experiência nessa área administrativa, ele não tinha experiência nenhuma, né? Então, ele assumiu e começou a criar problemas, quer dizer, não havia transferência de recursos, não havia o mínimo para funcionar à UEPA. Aí eu fui com o secretário de administração, Carlos Albuquerque, eu fui com ele, disse, Carlos Albuquerque, eu estou nessa situação, eu preciso. Aí, ele disse, bom, faz com o governador, eu fui lá com o governador, levei para ele um projeto de organização da UEPA, né? Ele botou lá, autorizo. Aí ele disse, vai lá com a secretária de administração, voltei lá com ele. Aí eu fui lá com ele, levei, aí, ele olhou, tal, aí, vem a manhã. Aí no outro dia eu fui, quando eu fui lá, ele disse para mim, olha, professor, está difícil, porque eu não tenho, realmente, a autorização. O governador colocou o autorizo, mas disse que não era para atender. Pois é, eu levei, como a universidade só tinha criado, sido criada, quando foi criada a universidade, autorizada a funcionar, a lei só criou dois cargos, reitor e vice-reitor. Então, ela precisava se organizar, porque os departamentos, os colegiados de cursos, os chefes de departamento, coordenadores e tal, nada havia, né? Exatamente, então eu fiz um projeto para organizar a universidade. E esse projeto levei ao governador, o governador, botou o autorizo dele, me mandou para o secretário de administração, e eu fui para o secretário, só que o secretário também não tomou providência porque ele precisava realmente da palavra do governador, né? Porque eu acho que só aquele escrito não valeria tanto, né? Bom, o fato é que eu cheguei lá, quando eu vi que não ia ser resolvido, eu voltei lá na UEPA, fiz uma reunião com os professores e disse, olha, a situação é a seguinte, nós estamos sem recursos, né? Nós não temos dinheiro para nada. E a UEPA não tem nenhum cargo criado a não ser reitor e vice-reitor. O projeto que eu levei não está sendo estudado como deveria ser para a organização dessa... que o governador não está muito interessado nisso aí. Aí os professores entraram em greve. Entraram em greve, aí o secretário de administração, Carlos Albuquerque, me telefona, disse, professor Moutinho, o governador quer saber quem são os professores que estão chefiando essa greve. Aí eu disse, olha, diz para o teu governador que antes dele me pedir algo desse tipo, que ele precisa resolver os problemas da UEPA porque ele está fugindo deles. isso era umas 5 horas da tarde. Quando foi no outro dia de manhã, saio no liberal, demitido, reitor, desobediente. Então, eu fui demitido, e aí, posteriormente, eu entrei com o mandato de segurança, o tribunal de justiça mandou voltar. Aí eu voltei. voltei. Aí foi o tempo também que terminou o mandato dele, que era só até o final do ano. Aí no final do ano entra o Almir Gabriel, o governador Almir Gabriel. O governador Almir Gabriel, antes dele assumir, antes dele assumir, eu fui chamado por um até um amigo meu, fui chamado para uma proposta. A proposta era a seguinte, que se eu aceitaria renunciar à reitoria da UEPA, porque havia, ele tinha, o Almir Gabriel tinha uma, tinha um compromisso com uma outra pessoa, uma outra professor, um outro professor. Aliás, era uma professora, uma outra professora. Aí eu disse para o Alacide, olha, governador, eu chamava sempre ele de governador, governador, eu não tenho interesse em pedir demissão, mesmo porque meu mandato é apenas de dois anos, eu já estou no meio. além do mais, quando foi feito o regimento, regimento, nós colocamos no regimento que só poderia ser reitor quem fosse professor da universidade, e esta pessoa não é. Aí eu disse, bom, então, tudo bem, eu estou fazendo só, estou intermediando, eu acho que perfeitamente você está tomando uma decisão correta. E aí, então, começaram os problemas no governo do amigo Gabriel. Por quê? Primeiro, já tinha o Jader, o Jader já tinha desfeito o que o o anterior tinha feito que era o EPE, né? E, por outro lado, também tinha esse problema que eu não quis sair, né? Então, começou a criar uma série de dificuldades. Bom, aí um dia eu falei para o meu vice-reitor, Paulo Toscano, eu digo, Paulo Toscano, está havendo muita dificuldade aqui, nós não os cargos foram tirados todas as horas extras, não é possível contratar mais professores, e a UEPA está numa situação muito difícil, né? Eu queria levar o conselho universitário até o gabinete do governador que estava assumindo, que era o amigo Gabriel. Aí, depois de muito lutar, nós conseguimos uma audiência. aí eu levei, eu levei o conselho universitário, né? Levei ao gabinete do governador, né? E apresentei lá a UEPA, fiz um discurso apresentando, aquele era o órgão máximo da UEPA e tal, 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 tal. E nesse pronunciamento final do governador, ele falou o seguinte, só resumindo, ele falou o seguinte, olha, a Universidade do Estado do Pará é do Estado do Pará, portanto, tem que fazer o que o governo quer, senão, eu passo um trator na Universidade. Aí foi aquela situação, né? Bom, quando eu saí de lá, eu fiquei pensando, digo, bom, além disso, havia um outro problema. O amigo Gabriel designou uma assessora para, uma assessora para a qual eu tinha que me dirigir toda vez para resolver qualquer coisa, para apresentar qualquer problema da UEPA. Quer dizer, autonomia nenhuma para nós, para mim. O reitor não tinha autonomia de nada, tudo tinha que ser resolvido através dessa assessora, que tinha sido, inclusive, trabalhado com a secretária de Educação anterior. E ela começou a segurar tudo o que levava lá. Eu me lembro até que em março eu levei uma situação para ser resolvida de professor e até maio não tinha sido dado solução. Tinha até turma sem aula. Bom, aí eu observei que eu estava, na verdade, sendo uma pedra no caminho. Eu acho que eu estava criando problemas para a UEPA. E não havia que eu tinha que tomar uma solução. Então, eu convoquei uma reunião extraordinária do Conselho Universitário e também foram vários outros professores, além do Conselho, foram convocados para participar e tal. Ninguém sabia o que era, né? Era uma reunião extraordinária. E o professor Berbari era o secretário dos Conselhos, né? Estava presente lá. Eu, o vice toscano, o professor Berbari como secretário do Conselho e todos os professores, professores, tinha até alunos e tal. Bom, e nesta reunião, que ninguém sabia para que era, eu resolvi pedir demissão. Achei que eu estava tomando, eu estava criando dificuldades para o andamento da organização da UEPA, né? E eu gostaria até de ler o final, posso? Eu digo o seguinte, é com os olhos voltados para o futuro da UEPA e melhores dias para os que fazem esta instituição que resolvemos não ser a pedra no caminho da universidade, saindo de cena. por essa razão, neste momento, em caráter irrevogável e inarredável, deponho perante este Conselho, colendo o Conselho, o meu cargo de reitor da Universidade do Estado do Pará, abrindo mão do restante do mandato que me foi otorgado. Aí, foi aquele silêncio, né? Silêncio. Aí, eu também disse que passava, então, para o vice Paulo Toscano, professor Paulo Toscano. E o professor Paulo Toscano já tinha também se preparado para sair. Ele também não queria ficar, né? Mas aí, os presentes conversaram com o professor Paulo Toscano, dizendo a ele, professor, não saia, porque se você também renunciar, né? A Universidade deverá sofrer uma intervenção, porque não vai ter mais ninguém no quadro para dirigí-la, né? E isso não vai ser bom, né? Uma pessoa de fora vai ser um interventor da... Com isso aí, o Paulo Toscano, então, resolveu continuar. essa é uma poucas linhas na história da UEPA. Realmente, não foi fácil, né? Até hoje, eu digo, bom, quando eu olho meus documentos, eu digo, pô, como eu passei, né? Por quanto problema eu passei, né? tanto nesse final, como, por exemplo, quando eu passei o ISEP, quando eu passei a medicina para o ISEP, também sofri muito, né? O ISEP foi criado pelo... pelo... governador... é... do Edilgueiras, né? O governador Edilgueiras, por sinal, o governador Edilgueiras, na parte estrutural, ele realmente fez muita coisa, né? Porque construiu aquele prédio grande, construiu o prédio onde tem a faculdade de educação hoje, que é atrás da reitoria, né? E... fez isso aí, quer dizer, a parte estrutural, a parte estrutural foi muito boa, né? Mas... e botou o ISEP lá, o ISEP botou lá, ali onde é, junto do Bosque Rodrigues Alves, né? Onde é hoje a medicina, né? E a medicina funcionava na 14 de abril, a medicina funcionava na 14 de abril, que já tinha lá medicina, fisioterapia, terapia ocupacional. E eram poucas salas e poucas laboratórias, enquanto que no ISEP tinham 42 salas de aula e poucas eram ocupadas, porque o curso estava começando. Aí eu resolvi fazer a mudança. Fui com o governador, já, daí disse, governador, ocorre isso, 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 isso pode fazer. Aí, eu fiz a mudança. Aí foi outra briga, né? Os alunos entraram em greve, os alunos do ISEP, né? Começaram a dormir no próprio prédio, né? Dormir no próprio prédio, quer dizer, não queriam sair de lá, né? Aí um dia o governador disse pra mim, o Jada disse pra mim, olha, hoje nós vamos tirar aquele pessoal de lá, né? Porque não tem condições. Realmente, até isso, mas foi à noite que foram lá, o pessoal, foi retirado, todos os alunos do ISEP, né? E aí, a faculdade de medicina passou pra lá. E o ISEP, eu levei lá, junto da faculdade de educação, quer dizer, ficavam todos na mesma área, né? Que é lá atrás da, da reitoria, no prédio atrás da reitoria. Então ficou o ISEP e a faculdade de educação juntos. Acho que era muito mais próprio, né? Que eram todos da mesma área, né? E, até a inauguração do prédio lá da medicina, veio o ministro da saúde, a Dib Jateni. Foi uma festa muito bonita de criação do prédio pra abrigar a faculdade de medicina, fisioterapia, terapia ocupacional. Houve lá uma manifestação muito grande. Quer dizer, aí as coisas se acalmaram, né? Foi, nós fizemos, criamos uma comissão, né? Esta comissão, então, elaborou os documentos todos, inclusive a organização do conselho universitário, né? E a inauguração, a data de inauguração do conselho, né? Nós resolvemos fazer essa, 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 essa sessão de inauguração foi feita na escola de enfermagem Magalhães Barata, devido à escola naquela oportunidade, eu estava completando 50 anos. Então, foi uma homenagem que nós fizemos para a escola de enfermagem Magalhães Barata pelo seu cinquentenário, né? E também porque havia alguns problemas que inviabilizaram esta sessão ser feita na própria sede da universidade. Problemas de professores, professores achavam que o reitor tinha sido nomeado, mas não devia, devia ser eleito e tal, aqueles problemas que existiam na época, já é um problema de natureza política, política, mas como o Jader dizia, ele foi nomeado para organizar, são só dois anos, depois os próximos serão eleitos para quatro anos, quer dizer, eu fiquei com a mais difícil, que era a organização, mas realmente conseguimos fazê-la. Quando o governador Alasside Nunes assumiu em 1979, ele me chamou, eu era diretor do Paz de Carvalho, desde 71 era diretor do Paz de Carvalho, ele me chamou e disse, professor, o senhor que conhece muito bem a FEP, aquele tempo era a FEP, conhece muito bem a FEP, eu queria que o senhor assumisse a, conhecia por quê? Porque o Paz de Carvalho era da FEP e eu estava sempre lá, estava sempre lá, eu disse, queria que o senhor assumisse a FEP para nós resolvermos uns problemas aqui muito sérios. Aí ele disse, olha, o problema principal, eu preciso fazer a interiorização do ensino médio, do ensino de segundo grau. Aí ele me disse, olha, nós temos 84 municípios, desses 84, só 13 tem o segundo grau. É uma situação muito difícil, né? Então eu preciso levar o segundo grau para o interior do Estado. Veja se o senhor resolve isto aí. Olha, aí eu chamei mais duas pessoas comigo e começamos a andar pelos interiores, fazendo levantamento, né? Aí fui, me lembro que eu fui Guarapé Açul, Guarapé Mirim, Nova Timoteua, Curuçá, Bacarena, esses municípios mais próximos que eu comecei fazendo um levantamento. Aí voltei com ele e disse, governador Alacid, olha a situação. Realmente, existem muitos alunos aguardando o ensino de segundo grau. Ele não tem onde estudar. Mas, por outro lado, professor qualificado não tem? Nenhum. Em alguns, ainda tem um pedagogo, mas é só. E eu disse para ele, nós não podemos, por exemplo, chamar o promotor para dar aula, chamar o médico para dar aula, porque não é da área deles, né? Então, realmente não tem ninguém que possa assumir o ensino de segundo grau no interior do Estado. bom, mas, aí como o governador disse que eu resolvi, aí eu fiquei imaginando como eu faria. Aí, me deu na cabeça um dia e eu disse, por que que a gente não manda o professor da cidade para lá, da capital para lá? Também não precisa mandar um para o município A, um de português para o município A, outro de português para o B, outro de português para o C, outro município D. Não precisa. Por que que a gente não divide, então, a primeira série, por exemplo? Divide em quatro pedaços, quatro partes, chamadas módulos. A parte primeira, por exemplo, português e inglês. A outra, matemática e desenho. Quer dizer, dividia todas as disciplinas da primeira série em quatro módulos. Né? E pega quatro municípios e pega o módulo primeiro, manda para o município A, o segundo, para o B, o terceiro, para o C, o terceiro, o quarto, para o D. Aí eles passam os 45 dias, não é? 45 dias para cada módulo, que é para dar o total que a lei, diretriz e base exigia. Então, eles dão português e inglês, por exemplo, está sendo dado no município A, a matemática que desenha no município B e assim por diante. depois eu só fazia uma troca de municípios. Então, os módulos faziam uma variação, uma troca, quer dizer, quem estava no município A ia para o B, o do B ia para o C e tal. Com isso, houve, assim, uma economia muito grande. Por quê? Eu não precisava de tantos professores. Eu precisava, vamos dizer, para cada quatro municípios, eu precisava um de português, um de inglês, às vezes até eu de português ensinava inglês, um de matemática, um de desenho, um de ciências, quer dizer, com cinco, seis professores, eu dava o segundo grau em quatro municípios. Isso aí teve uma repercussão muito grande. E o governador, então, me disse o seguinte, olha, professor, então, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar o dobro do que recebe se eles estivessem na capital. Eu vou pagar o dobro para ir para o interior. E, além disso, o prefeito do interior vai se responsabilizar, vai se dar um compromisso comigo para dar alimentação e pousada. Aí, né, era uma briga para querer ir para o interior, né? Tanto que eu tive que fazer uma seleção de professores para atuar no sistema modular, mesmo porque tinha que explicar como é que funcionava aquilo, né? Com isso, nós implantamos, de repente, em 16 municípios com ensino de segundo grau. Esse sistema, que eu chamei de SOMI, Sistema Modulado de Ensino, eu mandei uma cópia da estruturação dele para o Ministério da Educação. Em resposta, o Ministério da Educação mandou dizer que tinha, que precisava melhores informações a respeito do sistema que eles tinham achado excepcional. E que eu estava convocado para, em Brasília, fazer uma conferência para todos os secretários de Educação do Brasil mostrar como é que funcionava este sistema. E assim eu fui, fiz uma palestra lá para todos os secretários, depois fiz até uma para todos os conselhos estaduais, da região norte, principalmente, porque aí os estados começaram a fazer também, começaram a copiar. Bom, posteriormente, isso aí é do segundo grau, posteriormente, eu disse, por que eu não faço isso para o nível superior? Claro que eu não posso fazer isso para a medicina, não posso fazer para a medicina porque exige laboratórios e tal, mas, resolvi fazer para Educação Física e Enfermagem. Então, nós fizemos uma estruturação do curso, dividimos em quatro módulos, Enfermagem e Educação Física, e implantamos esses cursos no sistema modular nos municípios de Marabá, Paragominas, Altamira, Conceição do Araguaia, com os quatro municípios que nós implantamos o Ensino Superior de Enfermagem e Educação Física no sistema modular. Foi, assim, uma ação pioneira, porque no Brasil todo nunca se fez isso, nunca se tinha feito. Claro que depois, com a formação de professores e tal, foi possível implantar o Ensino Superior já no sistema normal. mas, para o começo, teve que ser assim. É como o sistema modular hoje. Ainda funciona, né? Mas, funciona em regiões, assim, muito afastadas, né? Naquele tempo, não era nas sedes do município, porque mesmo lá, não tinha professor. uma reunião que eu tive com os técnicos da FEP, nesse tempo era a FEP, né? Nós conversamos e verificamos a necessidade de criação de novos cursos, porque, para chegar ao EPA, precisava daqueles cursos que eu falei anteriormente, quer dizer, precisava de quatro cursos nas áreas básicas e quatro na técnica profissional. Então, resolvemos criar os cursos de fisioterapia e terapia ocupacional. Na verdade, na região norte, eles não existiam. O mais próximo era Fortaleza, né? Fortaleza, Pernambuco, também tinha, né? Tanto que, eu antes fui à Fortaleza, na universidade, na chamada Unifor, Universidade de Fortaleza, que é uma universidade particular, né? Fui lá observar os laboratórios necessários, principalmente para fisioterapia, né? e trouxe até várias fotos de lá, dos laboratórios, para poder, quando criar a fisioterapia aqui, também criar os laboratórios, né? Então, nós criamos a Físio-ITO. Aliás, é interessante que o pessoal perguntava, mas o que que faz quando terminar o fisioterapeuta? naquela época, quem fazia, quem fazia alguns trabalhos próprios do fisioterapeuta era o médico fisiatra. Tinha essa especialidade, médico fisiatra, né? E aí, com a criação da fisioterapia, os fisiatras é que não acharam muito bom nessa situação, né? Mas, aliás, quando o curso de fisioterapia completou dez anos, eu fui fazer uma palestra lá na faculdade, lá no centro de ciências médicas, Lá no centro de saúde, eu até disse lá que eu tinha criado fisioterapia porque um dia eu ia precisar, né? Com a idade avançando, a gente sempre precisa, né? De fato, eu já precisei dela. Mas, realmente, foram dois cursos assim. Fisioterapia teve uma repercussão tão grande que chegou a ter mais para o vestibular chegou a ter mais alunos que a própria medicina, que a medicina sempre tem muito, né? E nós criamos 30 vagas só para fisioterapia e 30 vagas para a terapia ocupacional. E no primeiro vestibular foi logo aquele número de alunos muito grande, realmente, né? 25 anos é uma quantidade muito pequena de cursos, aliás, de anos, para uma universidade, né? Quer dizer, ela ainda está nascendo, né? Está nascendo. Quer dizer, com 25 anos ainda é muito jovem, mas tem se desenvolvido realmente e a gente espera que ela continue nesse ritmo de desenvolvimento, tanto na interiorização como na parte específica de ensino, criando cursos de mestrado, doutorado e tal, né? e principalmente levando ao interior do estado, né? Porque essa é uma missão mais difícil, mas que é importantíssima, porque os alunos do interior nem sempre podem vir para a capital, né? Então, a interiorização, que já temos vários campos, de qualquer maneira, o crescimento é aquilo que a gente deseja atualmente, né? É, realmente conforme eu mostrei a vocês, tudo que saía no jornal era recortado pela minha secretária, a professora Osamite Braga, né? E ela recortava tudo e eu tenho isso tudo recortado e colocado em um livro, né? E é, quando eu pego esse livro e vou ler, aí eu digo, pô, como eu passei, né? por situações tão difíceis, né? Mas, eu fico muito satisfeito porque acho que eu não fui o o único, mas eu comecei. Aí sempre o início é mais difícil, né? Acho que eu dei o pontapé inicial na Universidade do Estado do Pará. Hoje a universidade tem um número de campos muito grande, ela está interiorizada, os meus sucessores na reitoria realmente trabalharam bastante, né? criamos, chegamos a uma universidade com um número de interiorização muito grande, né? Mas aí, servindo àquelas que ela se propôs inicialmente. Modo que e, posteriormente, eu fui convidado para participar dos 10 anos e dos 20 anos e agora vamos fazer os 25 anos, né? Em todos, eu sempre fui homenageado e tal, isso realmente alegra um pouco todo o trabalho que a gente fez, né? e também depois fui condecorado como professor emérito, recebi essa condecoração de professor emérito da UEPA, o primeiro professor emérito da UEPA, também que me enche de alegria, né? E eu me lembro muito bem que no último discurso que eu fiz, me referindo a toda essa situação, eu terminei o discurso dizendo que eu me sentia como o Júlio César que disse uma vez eu vim, vi e venci. Realmente é uma alegria muito grande isso aí. E agora, nos 25 anos, vamos novamente festejar, né? Esta situação. Hoje a UEPA realmente está bem desenvolvida, faz o seu trabalho, quer dizer, apesar das dificuldades, mas ela está caminhando não só, não só na parte estrutural, na parte mas também, principalmente, eu uma vez disse até para o reitor que saiu no ano passado, o professor saiu no ano retrasado, o professor Guarermo, disse, olha, estou gostando de ver que está sendo dada atenção a parte do ensino, realmente, curso de mestrado, doutorado e tal, né? Porque antigamente eu nem tinha isso, né? Eu fui o primeiro mestre em matemática do Estado do Pará. Primeiro, 1965, eu fui para Brasília fazer o mestrado, não havia, não havia. Quando terminei o curso, o professor chegou comigo e disse, pessoal, tem uma passagem para você fazer o doutoramento em Chicago, que não tem no Brasil. Digo, em Chicago? Aí eu voltei e disse, pessoal, olha bem, eu sou professor do Estado no Pará, eu sou professor da Universidade, tenho até bolsa dos dois. Aí eu acabo o meu mestrado, vou fazer o doutorado, faço mais de quatro anos. Aí eu volto para Belém, porque lá é que estão meus empregos. Aí eu chego em Belém, não tem nem mestre, eu vou conversar com quem? Ele virou-se para mim e disse, é, eu volto. Aí eu voltei, quer dizer, fui arregimentando mais alunos, fui mandando para o mestrado e tal. Hoje, já tem mestrado, doutoramento variado, né? Muitos. Mas é isso, a gente está muito satisfeito com tudo isso e agradecendo a vocês por essa oportunidade da gente falar coisas que nunca antes tínhamos falado, né? Nós estamos falando aqui a verdade, o que realmente aconteceu. aconteceu, né? E, mais uma vez, muito obrigado.